Peraí King Deixa-lá ver Tá bem King, tá bem Na boa bro, na boa Preciso de stamina no meu corpo Então põe mais bebida no meu corpo Que esta é a rotina desta noite Então põe mais bebida no meu corpo Hoje vou beber e aguentar a carroça E o objetivo é acordar como um fóssil Juntar a família à mesa e brindar entre nós Com o mesmo copo que há dois anos brindamos à nossa Agora é essa a lição Água fria para o soldado que adormece em missão Bebida em excesso sem estresse, curto desce a visão Até em garrafas tropeço a casa parece um vidrão Me ocupe toda a gente com o copo shake Ela a saber se tem cerveja ou vodka com cocktail Daqui a cena é beber até que a vista não foque bem Ou até perder a conta a vida que o copo tem E eu já estou no teu universo Agora temo que adormeça Convencido que o que eu bebo tem veneno Com certeza estou a ver tudo a andar à roda Brody meme que não pareça Eu acho que pus um carrossel enorme dentro da cabeça Me dou convido, yo-yo Que hoje eu vou testar o meu limite Yo-yo, eu ponho a mesa o que eu tiver de vida Yo-yo, prepara que eu já estou sem nada Então põe mais bebida no meu corpo Preciso de stamina no meu corpo Eu vou pôr mais bebida no meu corpo Que esta é a rotina desta noite Yeah! Deus sabe que não sou santo Então deu cara danjo Para ver o seu contraste Só bandidas no meu raste Cada vez que arrasto Pago a mim próprio e eu não gasto E sustento o pasto Dou palmadas a para trás Se quiser se encaixe Oito dia a lei Para usar dos tipos somos Machete e não é do valência Jogo em P no set e na presa Capável é ok Não tenho amigos novos Só tenho reais que ia ao pé Então na febre Eu disse a mama que o trauma acaba E a gente prenda Pelo pai tem seu pai no sky Agora lá em cima Essa merda virou minha meta Ele não para aqui man Iron Man é um sucesso Agora ele só manda aqui man Eu já não paro bem Estela bate palmas tipo é para pães Meu mano encheu a cara Já nem cara tem E a malta farra Vem cessar a toda do que vem Pula! Pula! Mandou convite Yo-yo Que hoje eu vou testar o meu limite Yo-yo Eu ponho a mesa o que eu tiver de vida Yo-yo Prepara que eu já estou sem nada Então põe mais bebida no meu corpo Preciso de estamina no meu corpo Então põe mais bebida no meu corpo Yo-yo Que esta é a rotina desta noite Então põe mais bebida no meu Me dou convite Yo-yo Que hoje eu vou testar o meu limite Yo-yo Eu ponho a mesa o que eu tiver de vida Yo-yo Prepara que eu já estou sem nada Então põe mais bebida no meu corpo Preciso de estamina no meu corpo Então põe mais bebida no meu corpo Que esta é a rotina desta noite Então pôr mais bebida no meu Tá fixe mano Tá um som bacana Tá forte O Harold dá-lhe bem Os gatos também O Alex e o Ali Dá-lhe fixe O som tá solido Tá forte Gostei Gostei Tá uma cena bacana Gosto do verso do Gosto do verso do Do Alex O refrão do Ali tá fixe O verso do Harold também tá bacana Gosto da métrica Gosto do estilo de som Tá uma cena mexida Tá fixe mano Tá forte